Essa Ei, querão, o que vou fazer? Não sei ver, não pedi você Meu amor, eu não sou ninguém O que me foi, quem disse a Deus Eu nem sei, onde vou procurar A religião é a atenção Porque se não, vai se arrepender Se não for, eu não sou ninguém Hoje você, por mim é que eu tenho E por lá, oh, o quanto eu chorei Chorei, chorei, chorei Não mora não, se mora assim É que não sou quem você pensou Mas se você voltar pra mim Eu te prometo, amor, tudo esquecer Tudo esquecer Tudo esquecer Tudo esquecer Tudo esquecer Acabas para ouvir Salve você Olá, 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 olá Tudo esquecer, eu só desesquecer tudo Tudo esquecer, eu só desesquecer Tudo esquecer, eu só desesquecer